E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, para aqueles que têm algum amigo, algum parente que esteja se recuperando do coronavírus, desejo prontamente que se recupere, e para quem perdeu alguém, todos nós, acredito que pelo menos alguma pessoa próxima tenha sofrido com a pandemia, até mesmo perdido a vida, porque está bem complicada essa situação. Tomara que com a vacina, em breve, a gente consiga sair desse momento. Mas hoje, uma quinta-feira, e eu por acaso achei uma imagem muito legal para um TBT. Vai acabar sendo um vídeo mais longo do que eu costumo fazer, até porque vou colocar aqui no meu canal do YouTube. E foi no YouTube que eu achei um vídeo de uma chuvarada no dia que eu estava voltando da RBS TV pela Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, e tive que fazer um desvio de tantas ruas alagadas e caí na Protássio Alves. E foi ali que eu passei um drama com o meu Sandero, na época o carro que eu tinha, porque eu fiquei com medo que o meu carro boiasse num local muito complicado, a situação estava muito crítica, porque ali havia um buraco das obras da Copa, as intermináveis obras da Copa, para os BRTs, aqueles ônibus especiais. E era uma piscina seca, profunda, mas que com essa chuva virou um piscinão e que estava puxando tudo, estava puxando carro e até banheiro químico, como a gente vai acompanhar agora nas imagens aí. Então o que aconteceu? Eu dei toda essa explicação para chegar ao local que eu estava, que é exatamente aqui, em cima dessa calçada, onde estão esses carros, e todo esse alagamento. Eu subi em cima da calçada para me salvar. Olha o que tem lá. Aquilo é um banheiro químico, que o pessoal do DMLU, do Sistema de Lixo de Porto Alegre, está retirando. E teve uma senhora, que eu não sei se é essa que está aparecendo bem no vídeo, ela tentou atravessar a rua e ainda bem que as pessoas disseram, não vai, porque atrás de onde está aparecendo esse banheiro químico, era exatamente uma profundidade de mais de dois ou três metros. Não tem como atravessar ali. A pessoa ia morrer afogada. Então eu vou rodar de novo, para vocês verem o que eu fiz. Vou parar um pouquinho o vídeo aqui, porque nesse local aqui, a minha salvação, eu comecei a boiar exatamente, um pouco mais atrás, atrás desses carros, desse Fiat Uno. Eu vou parar aqui. Eu comecei a boiar exatamente onde está lá o banheiro químico. E o carro começou a ladear, ir para o lado, em direção àquele repuxo do buraco. Mas, por sorte, não estava tão cheio como está aparecendo agora aqui na imagem. Não estava tão assim. E aí eu me dei conta que eu podia subir na calçada com o carro. E aí foi quando a minha roda do carro pegou na calçada e eu consegui subir. E aí depois que eu subi, eu fui para esse local e acabei conseguindo estacionar e dar um tempo. E aí a inundação aumentou bastante. O que eu fiz? Eu peguei esse vídeo e postei, na verdade, antes do meu Facebook. Era muito fácil fazer isso no celular. E na redação da RBS TV, o pessoal da TV Com, saudades da TV Com, estava colocando no ar várias imagens e algumas imagens de câmeras, de cinegrafistas da TV. E viram essa minha imagem. O que eles fizeram? Me colocaram por telefone dessa localidade. Eu falei com algumas pessoas daí e descrevi exatamente o que tinha essa imagem. Então não havia ainda toda aquela tecnologia de transmissão ao vivo. Hoje, com o celular, eu poderia estar transmitindo ao vivo daí com muita tranquilidade. Naquela época ainda era o 3G, não tinha 4G. Então ia ser bem complicado. Mas foi realmente um sufoco para conseguir, graças a Deus, ficar onde está esse local. Vou colocar o vídeo agora com o áudio, aumentar um pouco, para vocês acompanharem o ambiente da situação e talvez reconhecer o que as pessoas falam. Vai engrossar de novo a chuva. E aí, porque é para onde? Espero que vocês tenham gostado dessa lembrança de um dia que eu passei um perrengue, numa chuva forte. Graças a Deus, ninguém saiu ferido dali onde eu estava. E ao mesmo tempo, consegui fazer, me comunicar através de um canal de TV, a TV Com, na época. E estava acontecendo, estava na TV Com. Hoje não é mais assim, está acontecendo. Infelizmente, não está na TV Com. Dá um like aí se curtiu, se inscreve no canal. Abraço e até a próxima.